Feliz 2019, eu vim fazer um pedido a todos que vão passar o Réveillon na praia de Salvador, uma das olas mais bonitas do Brasil, que mantenha a cidade limpa, traga uma sacolinha de lixo, consumiu seu lixo, bota no saquinho, na sacolinha, quando terminou, coloca na beira da praia, próximo aos pés de coqueiro, e pela manhã, a limpeza, a equipe de limpeza de Salvador vai retirar e não vai manter a cidade suja, a água cheia de lixo, evite, deixe 2019 entrar com limpeza em tudo, na alma e no mar também, o meio ambiente agradece, feliz 2019 a todos vocês, com essa visão linda aí, subúrbio, beleza gente, subúrbio aí, é Salvador, Bahia, Brasil!